Os nomeados que estiveram à votação. A cada golo, que respira Porto e faz desta paixão um modo de vida. Os nomeados para sócio do ano em 2024 são Dora Caeiro, sócia número 12, um amor para toda a vida. Dora Caeiro é a sócia com a maior antiguidade de filiação no universo associativo do futebol Clube do Porto. José Conceição, sócio número 3496, uma figura incontornável das bancadas de qualquer jogo de futebol Clube do Porto, do futebol às modalidades, passando pela formação. O Sr. José é património azul e branco. Manuel Pires, sócio número 8419, uma energia que cativa, um grito constante de apoio, seja qual for a equipa do Porto em campo. Manuel Pires, estará a galvanizar a bancada no apoio às nossas cores. António Lourenço, sócio número 9303, o som mítico do trompete que nos leva de imediato ao estado das andas e a tantas tardes e noites de glória azul e branca. O Sr. Lourenço é uma figura de proa entre os que partilham esta paixão. E vamos então conhecer o vencedor deste Dragão de Ouro. O Dragão de Ouro, sócio, vai para... O Sr. Lourenço! O Sr. Lourenço! O Sr. Lourenço! Amém. António Lourenço, filho do Sr. Lourenço. António, um dos melhores trompetistas da atualidade portuguesa. Grande artista. Muito boa noite. Muito obrigado por esta grande descrição que me concederam a honra de ser Dragão de Ouro por talvez meus 73 anos que eu levo do Futebol Clube do Porto. Comecei em 1951 com 14 anos, como nadador do Rio de Ouro, que é a nossa piscina da altura. Passei para o campo da constituição para o basquetebol, via as condições mais atrasadas, digamos assim, e depois fui para a ginástica, para o nosso pavilhão de ginástica, perto das plantainhas. Depois, em 1983, levei a primeira vez o trompete para o pavilhão Américo Sá, acompanhado por um dos meus filhos, o Pedro, que também tocava. E nós contribuímos para a primeira vitória do Futebol Clube do Porto e de um clube do Norte no Hockey Patins, quando ganhámos ao Benfica por 3 a 1. Fomos festejar para a Praça da Liberdade e estive a tocar lá em cima, na estátua do Rei Dom Pedro, que deu a independência ao Brasil e deu o seu coração à cidade de Bícta. Isto é a obra, depois fui convidado a integrar a claque dos Dragões Azuis, que foi a primeira claque do Futebol Clube do Porto, em 1982, que entrou o Presidente Pito da Costa. E éramos patrocinados por uma sapataria de renome na cidade e começámos a acompanhar o Futebol Clube do Porto em Portugal e por toda a Europa, para puxar aqueles grandes títulos europeus que culminaram com o oitavo título, que normalmente não é mencionado, que é campeão europeu de júnior, o E-8 Liga, que foi o Futebol Clube do Porto o primeiro clube a ganhar. Entretanto, entrou para o Presidente do Futebol Clube do Porto o André de Lisboa, que já tinha sido um treinador de renome no Futebol Clube do Porto, acrescentou valor ao Futebol Clube do Porto. E nunca me posso esquecer de uma grande derrota que ele infligiu ao Sevilha e, no fim do jogo, ele veio dedicar essa vitória ao Cílio Lourenço e à sua mulher, à sua esposa, porque ele sabia que foi o último jogo que ela foi ver em Sevilha, quando o Futebol Clube do Porto ganhou mais uma taça europeia no tempo de Zé Mourinho. Dizia o nosso saudoso Reinaldo Teles que a minha mulher era a melhor claque que eu tinha, me acompanhava sempre por todo lado. Ela depois partiu para o outro lado da vida, mas deixou-me os maravilhosos filhos e netos, um dos quais este grande trompetista o tornei também. Todos eles heredaram o seu ADN azul e branco, que de resto, a minha numerosa família toda tem o ADN azul e branco. Agradeço também a nomeação para este prémio, pela direção do Futebol Clube do Porto, presidida pelo André de Lisboa, e dando também um abraço aos outros concorrentes, conheciam-te aquela senhora que é a sócia mais antiga, sócio número 12, ontem, durante o jogo que fizemos com o Casa Pia. Portanto, agradeço toda esta envolvência, agradeço estes prémios, o carinho de todos que têm tido por mim e para esta direção. E por último, queria fazer aqui um pedido. Todos os presentes, todos os esportistas que receberem todo o mundo, mandarem um pensamento positivo para este grande presidente mais titulado do mundo, que é o Jorge Napita Costa. Obrigado.